Música 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 Comecei a perguntar sobre os empregos, situações de estados, as suas sanções Quando eu estava no Brasil inteiro e alguns participaram. Noito anos eu passei por mais de mil lugares, pelo menos mais somados mesmo com mais de 400 empresas que eu já tinha Música Esse filme ficou emocionante Eu não tinha assistido, os diretores não deixavam e eu assisti na semana de pré-estreia e me emocionei três vezes Eu acho que o filme de certa maneira ele faz as pessoas pararem para refletir sobre suas próprias vidas e isso para mim não tem preço porque é uma extensão do meu trabalho através das palestras que eu desenvolvo, através do esporte mesmo, que reflete nisso no feedback das pessoas sempre pararem e analisar friamente aquele sonho que elas tem vontade de colocar em prática, enfim estou muito satisfeito e feliz por esse momento Música 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 A população pode desfrutar do melhor da arte da cultura, não só de Santos como da região, nós temos 15 pontos artísticos que estão acontecendo com música, teatro, dança lançamento de livros, apresentação de filme, chorinho exposições de artes visuais enfim, o Santista e as pessoas da Baixada Santista com toda certeza vão curtir de montão Desde músicos locais com grandes nomes também, né? Gilberto Gil daqui a pouco acho que estamos todo mundo muito ansioso então parabéns para Santos e é uma felicidade muito grande a gente poder estar aqui para compartilhar com todo mundo esse momento tão especial de cultura de música e de arte Música 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 Música